E aí gente linda desse YouTube, bem-vindas a mais um vídeo, vídeo extra, porque hoje eu vou mostrar pra vocês o porquê que eu resolvi colocar o aparelho ortodôntico invisível da SoSmile, os famosos alinhadores, inclusive eu já falo deles ó, tem um tempão, gente foi uma saga na minha vida que eu tive que arrancar os sisos e agora finalmente eu posso falar pra vocês do alinhador porque eu estou usando, no caso aqui eu tirei pra poder colocar junto com vocês nesse vídeo tá? E tem novidade de SoSmile, que é a nova tecnologia que eles estão lançando, UltraSmile, nada melhor do que mostrar né? Mais invisíveis, eles vão ter um corte reto, é mais confortável no uso e é mais retentivo, retentivo é o que? Ele consegue reter mais ali os dentes pra fazer a movimentação, é loucura, SoSmile gente, pra quem não conhece, são aparelhos ortodônticos invisíveis ó, alinhadores que vão ajustar o seu sorriso conforme a sua necessidade né? O que que acontece? Por que que eu resolvi colocar a SoSmile? Porque gente, eu queria resolver esse meu corredor bucal, eu tenho a boca grande, quando eu faço assim, dou um sorriso ó, olha aqui, a minha arcada ela é mais fechada e eu queria que ela abrisse pra quando eu sorri, entendeu? Eu tenho um pouco mais de dente aqui, ficava tipo uma boca com 500 dentes, sabe? Eu acho bonito pra caramba! Inclusive eu já usei aparelho fixo ó, pra resolver essa mesma questão, que na verdade era pra ser um aparelho assim, estético, só que gente, péssimo, ele ficava amarelado, machucou minha boca, tinha que ir lá todo mês no dentista, no ortodontista fazer manutenção, então é o dinheiro que eu pagava pra manutenção, aí tinha que tipo disponibilizar ali da minha agenda pra eu ir fazer manutenção, nossa eu achava assim, um saco! E não era nada estético, pra escovar o dente, pra passar fio dental, era tudo muito mais difícil e eu me sentia estranho, parece que tem um negócio aqui no dente, você fica assim ó, tentando tampar o aparelho, era horrível, cortava tudo na minha boca, eu não aguentei, e deu dois meses, já comecei a arrancar o aparelho em casa, depois fui lá tirar o resto, falei, não dá, não dá, e aí eu conheci a SoSmile, inclusive, já vou falar aqui pra vocês, gente, nem adianta você ir pra outro lugar, a SoSmile é garantia de que é o melhor custo-benefício do mercado, eles têm o preço mais acessível do mercado. Vou explicar pra vocês como foi o meu processo, eu fui lá na flagship, que fica ali perto do Shopping Odourado, e o que eu amei, gente, é que você já faz tudo lá, você faz a sua consulta, você vai contar, ah, e por que que eu quero colocar, eu quero mudar isso, isso e aquilo, então eles vão fazer um scan 3D nos seus dentes, lá mesmo na flagship, então é um aparelho que ela vai passando, escaneando ali o seu sorriso, e ele vai aparecendo direto ali na tela, elas já conseguem ver tudo que precisa mudar no seu sorriso, é muito, muito legal essa tecnologia. E além disso, eu também já fiz um raio-x panorâmico, tudo ali no mesmo lugar, o raio-x ele vai ver, né, toda a estrutura óssea ali dos seus dentes, pra eles saberem como que vai ser feita essa movimentação, se tem como a gente ajustar o que a gente quer, você faz tudo ali na flagship, sem precisar ir, tipo, ficar picando, pingando em vários lugares, né? Quando você fecha o seu plano de tratamento, que eu já vou explicar que são vários planos de vários valores, você recebe esse kit aqui com alguns dos seus alinhadores, tá? E aí eles vão mandando mais pra frente conforme vai passando o tempo, que nem, eu tô aqui com os meus primeiros 6 alinhadores, ó, eles vêm todos assim, num saquinho com o nome, com o meu nome, dia da troca e os alinhadores, tá vendo? Já vem tudo bonitinho. Inclusive, gente, tem um aplicativo que acontece, ah, sei lá, era pra eu ter começado a usar há uma semana atrás, por alguma razão eu não coloquei meu alinhador, comecei a usar uma semana depois. Você vai vir aqui no aplicativo da sua Smile, que inclusive eu tenho, ó, você vem aqui, e você consegue atualizar a sua jornada. Significa o quê? Você vai colocar, ah, comecei a usar o alinhador 1 no dia tal. E aí ele vai fazer todo um recálculo aqui de quando você precisa colocar os próximos alinhadores. E caso haja algum atraso ali no seu tratamento por conta sua, né, que você acabou atrasando ali de trocar o alinhador, você só vem aqui no aplicativo e atualiza a jornada com as datas que ele recalcula pra você e você recebe uma notificação de quando você tem que colocar o próximo alinhador. Assim, gente, é tecnologia. É muito mais fácil, sério. Você recebe aqui os alinhadores e é só trocar nas datas certas. Vamos colocar o meu? Antes de colocar, ó, esse daqui é o alinhador. Ó, ele é totalmente invisível, tá vendo? E aí ele vai encaixar nesses atates. A minha última consulta com eles foi essa, foi pra gente, pra eu retirar os alinhadores e encaixar esses atatezinhos aqui nesses dentes pra reter mais o alinhador e ele conseguir fazer toda a movimentação. Ó, aí encaixa aqui e aqui, ó. Pronto, tá encaixado. Inclusive, você recebe um kitzinho assim, ó, tá vendo? Com a borrachinha e com esse negocinho preto aqui pra você retirar o alinhador. E eu também tenho que usar o de baixo, né, gente, porque é uma movimentação da boca inteira aqui. Ó. E pronto. Fala pra mim que vocês estão vendo alguma coisa aqui. Ó. Totalmente invisível. Você pode tirar normalmente pra comer, você pode tirar pra escovar o dente, fazer toda a sua higiene, passar fio dental. É uma vida normal que segue. A única coisa que você precisa ter em mente é que tem que ser usado 22 horas por dia. Você vai tirar seu alinhador, então, só pra comer, pra escovar os dentes e fazer a sua higiene, mas você vai usar ele pra dormir a noite inteira, acorda de manhã, tira, faz a higiene ali do alinhador e bota de novo. Depois do seu café da manhã e depois de ter escovado os dentes, né, gente? Por favor, né? E olha que legal, vocês ainda conseguem fazer o clareamento junto com o alinhamento dos dentes. Tudo na mesma plaquinha. Caso você queira fechar o clareamento, ó, você recebe aqui o seu kit de clareamento, aí você vai colocar lá o produto nessa mesma plaquinha de alinhador e usar ali durante a noite ou durante o dia que ele vai tá clareando os seus dentes. Aí você termina o tratamento assim, ó, sem precisar fazer clareamento depois, tá? Você faz tudo de uma vez, gente. É loucura! E aí, o que acontece? Eu fechei o plano light com eles. O plano light é o plano mais acessível e também por que ele é mais acessível? Porque ele é um plano de menos tempo. E aí isso vai variar de acordo com o seu caso, tá? Não é você que decide. Ah, eu quero o plano light, eu quero... Não. Quem vai decidir são os médicos parceiros da Soul Smile. Por quê? Depende do seu caso, gente. No meu caso aqui, o negócio era light. Então, em sete meses e meio, eu já vou ter o resultado que eu queria. E aí, como que funcionam os valores? São vários valores, varia de acordo com a sua necessidade e de acordo com o plano. E aí, pra ficar mais fácil pra vocês, eu vou deixar um link aqui na descrição. Você vai clicar nesse link e vai colocar o seu e-mail e a Soul Smile vai te mandar uma tabelinha com todos os valores, gente. Assim você recebe aí bonitinho todos os valores de acordo com os planos, tá? É o primeiro link da descrição. E foi por conta disso que eu decidi fechar na Soul Smile, por ser muito mais rápido do que os aparelhos fixos tradicionais. É totalmente estético. Tipo, eu tô usando. A vida segue normal. Se eu precisar tirar por qualquer razão que seja, eu consigo tirar. E eu vou mostrar pra vocês na prática, ó. Essa caixinha aqui eu recebi junto com o kit. E aí, com esse negocinho preto, você encaixa aqui, ó. Opa! Alguém viu uma babinha aí? Gente, acabou saindo mais rápido do que eu imaginei. É isso, ó. Você não sente nada. Inclusive, pra higienizar isso aqui, você não vai passar pasta de dente, não invente de fazer misturinhas pra limpar, porque não precisa. A única coisa que você vai fazer é passar a sua escova de dente com água. Porque se você passar pasta de dente, a pasta de dente é abrasiva. Aí você vai acabar arranhando aqui. E a gente não quer isso. Então é só água e escova de dente. E aí, depois que você fez toda a higienização com água e escova de dente, pronto, ó. Só botar de novo. Inclusive, essa borrachinha aqui, ó. Eu nem uso ela, mas ela vem pra você morder e apertar bem o alinhador. Dá uma apertada boa. Nos primeiros dias, o que eu senti? Você sente ali que tá tendo uma contenção. Você sente que seus dentes estão sendo apertados. Mas, gente, assim, é totalmente incomparável com o aparelho fixo. O aparelho fixo, os dentes ficam doloridos, moles. Você não consegue nem comer direito, sem contar que corta toda a parte da boca aqui. Com a sua smile não é assim. Por quê? Os alinhadores, eles fazem pequenos movimentos de um pro outro. Não é um movimento brusco que, meu Deus, a hora que você colocar, socorro, tá? Parece que tá arrancando meus dentes. Não. Ele faz um movimento muito leve. É claro que você vai sentir uma pressão ali nos seus dentes. Mas é incomparável com os aparelhos fixos. Por isso, ele é muito mais confortável, que eu falei pra vocês, é estético. Tem o melhor custo-benefício do país. Você pode ir aonde você quiser. Você não vai achar o preço da sua smile. Você pode fazer uma pré-avaliação online. Eu vou deixar um link aqui na descrição também. Você faz a pré-avaliação sem sair da sua casa. E eles têm mais de 500 localizações espalhadas pelo Brasil. Então, com certeza, tem uma sua smile aí na sua cidade. Gente, daqui a algum tempo, eu venho mostrar pra vocês o antes e depois dos meus dentes. Venho contar um pouco mais de experiência sobre a sua smile. Mas o que eu posso adiantar pra vocês é que é isso aqui, ó. É isso que vocês estão vendo. É o invisível. É o estético. E é o acessível. Então, clica aqui no link pra fazer sua pré-avaliação. Ou se você quiser saber os valores, o link vai estar aqui na descrição também. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu tenho assinado as dúvidas... As dívidas não, né? As dúvidas de vocês. Um beijo e tchau!